Graças a Deus, eu sempre queria pegar esse pulinho dela, consegui, que coisa mais linda, brincando com o mocinho de mocotó, meu Deus, ela ama os ossinhos, olha os ossinhos espalhados pela varanda, que coisa bonita! Pega filha, mozinho, pega filha, pega, pega, beise, pega, beise, pega, beise, pega, beise, pega, blê, beise, 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 pego, beise. Pega! Ah! Ossinho novo. Ela deve estar estranhando o cheirinho. Porque o outro ossinho... Ah! Pegou! Pegou! Teve colagem e pegou. Que bonito! Pegou o ossinho de mocotó. Que delícia! Que bonito! É diferente do outro ossinho. Por isso que eu estava estranhando. Porque o outro ossinho é diferente. O ossinho da loja. Ah! Que bonitinha! Com o ossinho de mocotó. Ah! Olha a baguncinha dela. Olha só a baguncinha da filhinha. Ah! Ah, neném. Pega o ossinho. Pega, filha. Pega, Bessie. Pega. Pega, Bessie. Pega. Pega, filha. Pega, pega. Pega, filha. Pega. Pega. Pega, filha. Pega o ossinho, filha. Pega, filha. Pega. Pega, pega. Pega o ossinho, filha. Ah! Que bonitinha da mamãe. Pega, filha. Pega o ossinho. Pega, filha. Pega o ossinho, filha. É de bonita, meu Deus do céu. Que farra, que farra bonita. É tudo por um ossinho de mocotó, meu Deus do céu. Olha só que bonita, neném, neném. Ah, que bonita, neném. Pega, filha. Pega. Bessie. Bessie. Pega, Bessie. Pega, Bessie. Vem, filha. Vem, neném. Vem, mamãe. Vem. Vem, filha. Vem, mamãe. Ah, que linda, mamãe. Que linda. Vem. Vem, neném da mamãe. Vem, filha. Vem, filha. Vem filho, vem. Vem filha, vem! 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 Anda, anda, anda! Anda, anda, anda! Anda, anda, anda! Cadê a mim? Cadê a mim? Eu quero que ela faça as coisas, mas ela não faz. Fecha. Isso, isso, faz mais. Apreta. 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 Vem, Vietinho. Vem. Vem, Vietinho. Vem. Vem, 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 Vem. Vem, 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 Vem. Vem, 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 Vem. Vem, 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 V E aí E aí E aí Volta, volta, volta Volta, volta, volta E aí E aí E aí E aí Nossa, e o que eu conheço? E aí 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 Não, isso é um muquear. Luba, luba! Ah! Dá vai lá! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto